Bom, e agora você vai conhecer a escritora Patense Carol F, que recentemente lançou o livro O Fruto Proibido, em que os protagonistas buscam pelo sentido da vida enquanto solucionam um crime hediondo. O repórter Caio Machado é quem traz os detalhes desta obra de suspense policial. Caio, bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia, ouvintes e telespectadores do Jornal do Manhã Patos. Eu estou acompanhado da escritora Carol F, Patense, que recentemente lançou o livro O Fruto Proibido. É uma obra ficcional que trata sobre investigação de assassinatos em série. E para discorrer sobre o enredo desse livro, eu vou conversar com a própria escritora. Carol, bom dia. Conta para a gente do que se trata o enredo do Fruto Proibido. Bom dia. Primeiramente, eu te agradeço a oportunidade. E esse livro, eu tenho um verdadeiro carinho por ele, né? Porque ele é uma obra bem complexa, como você disse. Ele inicia-se com uma investigação policial, mas dentro da trama, a gente trabalha bastante alguns personagens principais sobre suas vidas pessoais, seus traumas de infância, tudo que vai acontecendo durante esse enredo de investigação policial. Então, ele é um trabalho bem complexo, que me exigiu bastante de pesquisas, de leituras à parte, que tratavam de temas similares. E no decorrer da trama, a gente vai se emocionando com diversas histórias, que durante um período ela começa a se conectar. E aí você vai entendendo realmente qual que é o sentido de cada ponto que eu coloquei nos capítulos. Carol, quantos são os personagens principais e como que parte a leitura? São pontos de vista? Como que o leitor vai se deparar com o livro? São sete personagens principais. E é uma leitura inicialmente não linear, ou seja, começa a história com a investigação, com o assassinato de menor de idade. E durante essa leitura, os capítulos vão sendo subdivididos em histórias de personagens principais. E vão contando o seu ponto de vista durante a trama, no decorrer do acontecimento, vão surgindo outros assassinatos. E aí a história vai se desenvolvendo nesse sentido. Certo. Carol, fala para a nossa audiência um pouquinho sobre as suas influências. Quais são as suas principais inspirações na literatura em geral e para você escrever esse livro? Este livro em específico, a leitura é um pouco de Halen Coben, um escritor bem famoso, tem séries na Netflix. Porque ele consegue abarcar várias histórias e conectá-las durante a trama. E eu me baseei bastante ao escrever. Eu queria uma coisa mais complexa, tivessem temas diversos a serem abordados, que também ficassem... fossem atuais da sociedade. E eu vejo esse livro também como um grande alerta para nós pais, no sentido de cuidar mais, ter mais zelos com as nossas crianças, porque este livro se trata disso. Se trata de alguns assassinatos, até mesmo por descuido de nós, que somos seres humanos também. E a gente acaba não se atentando a alguns detalhes que estão dentro da nossa casa. E, Carol, aproveitando esse gancho para falar um pouquinho da sua vida pessoal, né? Você começou no direito, depois se aventurou em outras áreas para finalmente ingressar na literatura. Como se deu essa decisão? Conta um pouquinho sobre você agora. Com 16 anos eu entrei na faculdade, fiz 5 anos de direito aqui em Patos de Minas, na Faculdade de Patos. Passei logo na UAB e comecei a trabalhar aqui na cidade. A minha área específica era mais empresarial e familiar, que não tem muito a ver com a história em si. Que, no caso, poderia ser uma área mais voltada para criminal. Mas, no caso, eu sempre fui muito apaixonada por literatura. E, em específico, o gênero literário de suspense, suspense policial. Depois que eu tive a minha primeira filha, a Alicia, e eu já estava em São Paulo, eu estava advogando também, mas eu advogava mais para banco, eu queria ter um pouco mais de liberdade em questão de horários. E eu pensei, como que eu vou fazer? Eu também acho que eu tenho outras habilidades, eu sempre gostei de explorar outras qualidades que eu também tenho e resolvi abrir uma empresa, o que também não tem nada a ver com a minha área anterior, com o direito. E, dentro disso, eu abri uma empresa de e-commerce e eu trabalhei durante 10 anos, mais ou menos. E, quando eu já tinha uma filha, minha segunda filha tinha 2 anos, eu vi que aquela não era a minha paixão, não era realmente o amor da minha vida profissional. E eu comecei a refletir, comecei a trabalhar um autoconhecimento. Eu já escrevia algumas coisas, mas nunca tinha pensado em colocar algo profissional nisso. E, durante essa pesquisa interior que eu falo, que eu fiz, durante um ano e meio, dois anos, um pouco mais profundo de autoconhecimento, eu vi que realmente era o que faltava para mim. E eu já estava escrevendo antes de fechar a minha empresa. E, quando eu fechei, em dois meses eu finalizei este livro. Lógico que precisava de uma revisão profissional, logo em seguida. E eu decidi que, realmente, eu seria escritora. E eu já tenho... vou até deixar aqui essa informação extra. Que eu já tenho três livros rascunhados, não na mesma linha. Mas eu já tenho a certeza de que, logo, logo, vão surgir novos projetos dentro deste... desta área mesmo, né? De escritora. E agora que a propaganda foi feita e você deixou a nossa audiência instigada, como que as pessoas fazem para obter o livro? Então, estou com ele aqui em mãos. Mas, qualquer pessoa que tiver interesse em adquirir o livro, ele está em todas as plataformas digitais, Amazon, lojas americanas, um livro, em algumas livrarias com um conteúdo digital. E eu vou estar vendendo ele pessoalmente também, que eu acho interessante essa troca do leitor, tanto na hora da compra, quanto depois que tiver lido o meu livro. Porque as críticas, os feedbacks são de suma importância para eu continuar o meu trabalho de uma forma mais... mais forte, com mais qualidade, com mais empenho e com mais intensidade ainda. E eu também estou com o meu site, www.carolf.com.br, que lá fala sobre a minha missão, a minha trajetória, e vão conter todos os livros que eu vou publicar futuramente, depois do Fruto Proibido. Maravilha! Muito obrigado, Carol. Então, essa foi a Carol F., autora do livro O Fruto Proibido, que está disponível em todas as livrarias, sites e plataformas que ela acabou de mencionar. Então, essa foi a Carol F., autora do livro.